Essa é a última, hein, Richard. Pra ganhar? É, pra ganhar. Era pra gente ter ganhado duas partidas ainda, se não fosse por culpa minha. E do... os combate também. Não, o Richard tá off. Daqui a pouco ele volta. Vai entrar na parada, depois eu venho. Pode ser. Vamos jogar até... Até nós deviver. É, até dez e meia. Eu tenho que guardar cedo ali. Aúdio? Eu disse que eu tô junto. Vocês viram coisa do Robinho? Que loucura, né? O quê? O quê? O UOL teve acesso a todos os áudios lá do processo. Ah, eu vi. Eu escutei o podcast. Tem todos os áudios da investigação. O que eu falo? Sim, meu amigo. Ele achou que não ia nem nada isso. Ele já tinha sido condenado, só que agora o UOL teve acesso aos áudios do processo dele lá de quando grampiaram. Aí pega ele conversando com os amigos dele, sobre como eles chamaram isso pra depor e sobre os negócios. Aí com isso aí... Olha, acho que com isso daí, marcaram agora pra agosto ele ser julgado aqui no Brasil. Acho que vão acabar prendendo ele aqui. Bati uma pessoa no caralho mesmo. Ah, tipo... Dá pra ver que ele mudou, né? Que ele se converteu, entrou pra igreja, foi assim. Mas essas coisas ali é todas de 2013. E aí se... Consegue pagar pelo menos? É, ele já foi condenado na minha. Agora provavelmente vão pegar... Vamos ver se ele vai ser condenado aqui. Mas foi uma mulher só? É, pesquisa depois no YouTube. Pesquisa no YouTube pra tiver depois. Por que meu ataque foi pro outro lado? E aí, cara? Foi oito amigos dele e uma mulher. O cara aqui do lado. Como eu não tava tendo futebol, nem olhei o donos da bola amanhã que eu vou voltar a ver. Por certo, a puta cara, quatro horas. Eu vi que o Baldasso... O Baldasso se vingou do Casemiro, né? Que o Casemiro sempre reage os vídeos dele brabo. Aí o Baldasso reagiu... Quando o Inter ganhou do Vasco, reagiu o Casemiro assistindo. Se vingou do Casemiro. Sabe por que o Baldasso não vai do Beragina? Vai ser vaiado. Vai perder dinheiro, né? Vai perder dinheiro. O Zul não gosta dele. Ih, até o Rio Colorado deu com esse gol entre o Baldasso. Os caras fazem no estágio, a jornada. É que nem o Bagé. Me diz um gremista que gosta do Bagé. Sim, o Baldasso não vai no estágio que tem medo da torcida. É a mesma coisa que o Bagé. Só fala merda, né? Ele falou que não sei o que, que o Nico Loplin não. O Nico Loplin é o mesmo lá que esses caras aí. Tá no Inter. Ué, o bairro saiu da aposentadoria. Ué, o bairro se aposenta e depois o cara volta a jogar de novo. E a história do Sol, você acha que ele é? Não, eu acho que é verdade, mas eu acho que não é tanto assim, tipo, a Fonda de se aposentar agora e tudo mais. Ah. Mas eu acho que é verdade, faz sentido. Porque o Renato elogiou ele várias vezes que ele estava jogando com o Dorvin. E isso aí você devia servir de exemplo para os mais jogos. Não faz sentido. Eu tenho que usar a bota, sabe? O Bé falou que ia aposentar. É, se ele tiver que usar é grave. Vamos ver qual ele está, então. Só que se ele aposentar agora, nem adianta, viu, Michael. Acho que não é o problema de aposentar. Vamos ver, amanhã, amanhã, independente do que o Grêmio faça, só vamos falar sobre isso aí na coletiva. E também se é do Grêmio, já é do Grêmio, velho. Então não, adianta vir o Michael daí. É. Vai abastecer o André. O tal de André. Mas se tiver Soares e o Michael, dá pra tentar ganhar a Copa do Brasil. É, só no retranco do Renato no primeiro jogo e depois mata o Verena. O Renato fez uma retranca aí em São Paulo. Sim, eu me lembro. Sim, eu me lembro. O cara fazendo cera, até que o Reinaldo discutiu com o Diego Souza. Sim, foi zero a zero que é o jogo. É, mata-mata é assim mesmo. O importante é tu classificar. Se tiver aí, descer aqui é o Renato, cara. Se eu fosse o Renato. O ruim é que na final tinha o Paulo Vitor no gol. É. É. O problema é... O problema é que a gente tem que ficar maior que ele. Tem cara aqui. Meu Deus, eu matei o cara e morri pro meu rei. Pro meu ataque. Tadinho. Vou fazer a Anifa aqui agora. Vai, imagina. E o Bozzi nunca mais. Nunca... Ih, sabe? Por onde anda o Lucas Bozzi? Não vi. É das colegas da faculdade. Eu falei, né? Ah, deve estar puxada a faculdade. Quanto maior o semestre da faculdade, maior a dor de cabeça. É dentista. E agora... Tá entrada em julho, né? Vai ter prova, trabalho, um monte de coisa. E eu avisei ele. Ah, meu. Quando tiver coisa da faculdade, faço tudo adiantado. E o Benziga? Ah, é Deus? O川 Herbie, não consegue meer de vida? A senção. Viu? Me ajuda. Oığ? O que é isso? Quer ver?! Acho que eu não sei. O quê que tem medo? O que tem medo? Éh. É, eu estou ligado tu. Ah, mas tava corretinha, né? Tô brincando, cara. Tô brincando. Tô brincando, brincando, brincando. Oh, yeah. Eu não sei isso, velho. A melhor frase que o Escobar fez do nada foi quando o Luiz mandou a figurinha lá do nada do Escobar. Mas já tão roubando teu dinheiro ainda? Bah, o cara ficou tudo bravo contigo. É... E a GMS não tava com a macota lá, mas por que? Ah, meu, não tava com a macota lá, mas por que? E esse tipo um bote jogando... Sacanagem. Eu pensei que a GAS usou com o Escobar e já fez contra ele. Tem um cara aqui, você vem conseguir dar uma mão? Não vem, não vem, não vem, não vem, não vem. Vai embora, vai embora. Ó os caras, os caras escutaram eu falando isso. Corre daí, Escobar, corre daí. Escobar, vem pra cá. Os caras escutaram eu falando bem. Na hora que eles me mataram eu falei, vai embora, vai embora. Que que é essas coisas? Eles tão campeonando a caixa. Esse cara é campeonando a caixa. Tem um pessoal deitadinho ali. Ó, uma coisa que eu me arrependo de não ter salvado foi o dia que o Escobar deu um gritando. Escobar é nome de macho. Tem nome de macho. Vem cá, passa. Vem cá, passa. Tá vendo? Seu colega tá remobilizando. Muito bem. É bem a farda, Betiu. Aqui. Os caras ainda tão campeonando a nossa caixa, olha aqui ó. Esse cara aqui ó, campeonando também. A gente vai embora ela na verdade. Mas, a ninguém não tá jogando com a Fortnite. Não joga então. Não, não. Eu não. Não, não. Olha os caras. Olha os caras. Se ele que nem tá jogando. Agora tu pode jogar com boda né mano. Não me lembra. Não me lembra não. Eu vou sair. Eu vou sair do jogo. Eu devia estar com boda depois. Nunca fiz. Eu entendi. Eu sei. Eu sei porque tu quer jogar comigo cedo. Vou jogar de noite com boda. Tá ligado? Caraca. Como assim? O cara tá... Eu não tenho isso aqui. Eu não tenho isso aqui. Eu não tenho isso aqui. Tá 50 caras aqui meu. Seu boda. Só entra um bobo online aí. A Gabi já. Tu vai dizer que meu namorado é o Felipe né? Oh! Meu Deus! Por isso que o Felipe tem estilo dele. Por isso? De que? Por isso que o Felipe o que? De boda. Não Felipe! Vem cá! Não Felipe! É agora! Sério! Rápido! Ele tá lindo. Ele vai tirar limpo aqui. Ele foi cacete. Escobar teve uma polêmica dizendo que tu tem ciúmes do boss aí. Foda-se. Não sei a resposta. Por isso que o cobalt tá surtando aqui por causa do boss. A gente só joga com o boss e tudo mais. Ela tava jogando comigo hoje. Hã? Gabriel, ela tava jogando comigo hoje. O cobalt tem mais ciúmes. O cobalt tem mais ciúmes. O cobalt tem mais ciúmes de ti jogando com o boss do que com o Felipe. Do Felipe ele não tem ciúmes. Eu jogo mais que meus amigos do Gabriel. Eu tô no meio dos meus amigos. Eu jogo mais que meus amigos do Gabriel. Eu jogo mais que meus amigos do Gabriel. É muito bom quando isso acontece Boa Richard, viveu todo mundo Fui eu? Olha o Richard quietinho Ah, foi tu? Fui eu? Ah, pra mim apareceu o carrega da metraca Não, não foi tu Pra mim apareceu o do Richard Botar o nome de boda no deck Botando pra baixo Tá, vamos jogar serinho pra ganhar essa aqui Tem uma chance Tem um cara aí, tem um cara aí Escovar, cuidado Alguém pode colocar a caixa de munição ou qualquer coisa Escovar a gente inteiro aí Não vai escovar Cheguei aqui Ganhei Aqui comigo, aqui comigo, aqui comigo Corre daí Corre daí Corre daí Na sua frente Boa, bem demais Bem demais Eu tenho que botar em colete Calma aí Richard Ué, vocês Tem no banheiro Dá pro Richard reviver Boa Richard Boa Richard É vocês contra um É vocês contra um Vocês contra um Bah, mentira Se ganhar a partida Se ganhar a partida O nome do vídeo vai ser O ciúme de escobar O ciúme de escobar O ciúme de escobar Usa essa minha placa, Richard Vai avançando Vai avançando enquanto o Richard já atira Não, não, não Bota a placa, Richard Pelo amor de Deus Eu falo besteira Será que vai ter o ciúme de escobar? Eu falo besteira Boa 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 Os caras se Os caras se rushando naquela hora Se matando escobar gritando O cara tá no banheiro Tá no banheiro Saiu feliz Aham 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 Já sabe? Ah, com certeza O nome da partida vai ser o ciúme de escobar Boa E o que sai? O que sai? Só pode ter um Lucas como amigo Né? Os ciúmes do bós Só pode ter um Lucas como amigo O cara nem tá aqui Não vai Ai, eu tenho mais Vamos coba é o rei da coronhada Boa Você perdi Rependi Olha o nome de cara Matei bem Só eu que matei? Meu Deus Desculpa hein ô eles a ladrão Um cara tá destruindo Combrado Obrigado.